Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, voltamos aqui nessa área, vocês viram eu indo lá matar o cavaleiro negro, afinal de contas eu já conhecia essa área aqui que eu falei que eu entrei numa partida pvp, né? Numa partida de outro player pra uma briga pvp e foi nesse pedaço aqui e o cara saiu correndo o maguinho, também era 4 do meu time contra ele sozinho, aí ó, você caindo aqui a gente cai lá naquele bosque, naquele pântano e tem dois itens aqui embaixo, foram dois itens que a gente viu quando a gente tava lá embaixo, mas não pegamos, tá? Não lembro agora quais eram, mas dá um pulinho ali e daquele cavaleiro negro pra vocês lembrarem, eu dropei esse escudo e a espada dele, mas não dá pra utilizar a espada Aqui ó, eu vou ficar meio esperto, porque ó, o que que tem chegando aqui embaixo? Dois cavaleiros negros, um deles veio atrás de mim e eu não aguentei a briga Eu vou ficar recolhido aqui Esperando eles passarem que eu não aguento os dois ao mesmo tempo Vou vir aqui pro cantinho Olha lá meu, o cavaleiro negro tá brigando com os bichos lá embaixo Ah, vai ficar acertando meu inimigo? Safado Olha lá, os cavaleiros negros tão matando tudo, cara As cavaleiros tão matando tudo Olha lá Nossa, droga, faltou só um hit pra me pegar esse cavaleiro aqui Já era Vou usar uma boa XP Vamos ver esse outro aqui Já era o segundo cavaleiro negro Vamos explorar aqui Ali tem um Facinha Parece que tá viando uma briga Ali em cima tem outro bicho Tem um item Acho que a gente Seria vindo por aqui Se continuar se seguindo E a treta aqui parece que tá O bicho tá pegando aqui, hein, galera Vou Vou Uma olhada aqui no meu inventário Vou ter um braseiro Tô receoso aqui Deixa eu Estourar pra ver se eu acho Uma marca aqui Pra dar um Pra dar um Um help Aqui Sinal de invocação Acho que é uma mão negra Vou Convocar esse cara aqui Invocando o fantasma Vamos lá Uma mão negra invocada Pela minha espada E Vamos Descer o cacete aqui Pra ver o que acontece Vamos lá Nossa, eu sabia que eu tava cabreiro com aquilo ali, cara Esse barulho Era muito drama Era muito drama Os dois cavaleiros brigando ali O louco Mas eles são iguais Olha lá São idênticos Que isso Dois caras igualzinho Tretando, mano Um monte morto em volta Olha lá A beirada da capa é parecida também Eu acho, ó Nossa Será que esse cara Ele tem Sei lá O que eu tava fazendo aqui Parece um monte dele morto E ele me pega no meio Opa Esse aqui já tomou esse frag Uau Vou continuar aqui com a minha mira Era esse aqui Apareceu mais uma Que loucura Eles estão brigando entre si Olha lá Que doido Que doido esse negócio Chega ali Tem todo mundo Pronto Acabou Acabou a palhaçada Meteu os três Eu vou te falar Esse fantasminha Me ajudou pra caramba Viu galera Valeu muito a pena Ter invocado esse fantasminha Me ajudou muito Vamos ver agora O que vai aparecer Vai dar Parece que Estão todos se juntando Num só Ixi Segunda parte da luta Então galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é o canal Chega no Kabuki Games Galera Tudo em primeira mão Não sei de nada Dessa parada aqui Vão curtindo Compartilhando Se inscrevendo Aí no canal Com 500 inscritos Vai ter sorteio Galera Epa O cara já tomou Com frascinha livre Tomar também Opa Opa Agora ele já tá mais ligeiro Nossa Agora ele tá mais Tá mais treta Tá mais treta Opa O fantástico Me atrapalhou Agora Eu ia lhe ajudar Tchau 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 Se inscrevendo Tchau Tchau Valeu Boa tarde O mão negra Almoçando de lobo Cinzas de um lorde Beleza Que seguiu Cinzas de um lorde Vamos para 17 mil Caramba Foi um 8 XP E incrível que Só nesse Cenário aqui A gente Enfrentamos dois bosses E Posso dizer que Três mini bosses Um de gelo que foi repetido Outra na entrada dele Lá atrás O grandão Aí teve De boss esse aqui Que é o Lord E o sábio Todo em um cenário Incrível Agora o próximo lugar Que a gente vai Explorar aqui Catedral das Profundezas Vou explorar mais um pouco O cenário Parece que já descobri Uma coisa aqui Vamos Vamos ver aqui Bem galera Para ver a continuação Vocês vão ter que entrar No próximo vídeo Então Fique com Deus E Até mais galera Tchau E aí Tchau